Pois é pessoal, até na hora de pagar pau para achar latão, o brasileiro tem síndrome de vira-lata. Esse vídeo vai ser uma resposta a um vídeo feito pelo Felipe Barbieri, que é mágico e também tem um canal bem grande aqui no YouTube. Vamos conversar sobre isso? Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Bom, nesse vídeo, em um primeiro momento, nós vamos falar sobre Uri Geller. E toda vez que eu falo sobre Uri Geller, surgem comentários desse tipo aqui. Ou outros comentários dizendo coisas como ele era apenas um mágico e se dizer paranormal, fazia parte da sua performance. E eu vou mostrar aqui com base em evidências o quanto essa percepção é simplesmente errada. Mas antes, vamos ver quem é Uri Geller. Uri Geller nasceu em Tel Aviv, Israel, em 1946. De acordo com a sua própria versão, quando ele tinha 4 anos, ele viu um raio poderoso no céu que o atingiu e lançou sobre ele uma energia que o deixou inconsciente. E ele sugere que esse tenha sido um encontro com forças extraterrestres. Após esse episódio, ele entrou na sua casa e na hora em que ele foi jantar, uma colher se quebrou sem que ele fizesse nada. É mentira! A família de Uri Geller se mudou para o Chipre quando ele tinha 11 anos de idade. E lá ele viveu até os 17 anos. Logo, ele se alistou no exército israelense e se tornou paraquedista. Participou da guerra dos seis dias e foi ferido em combate. Depois disso, ele se tornou modelo fotográfico. Trabalho esse que ele manteve por um ano. Hum, Uri Geller era modelo então, hein? Achei bonito, viu? Tá lindo. Depois disso, ele começou a atuar como mágico em algumas casas noturnas em Israel. Haha, passado desconhecido, Uri Geller. Arquivo confidencial. Em pouco tempo, sua fama começou a crescer e criou-se um mito ao seu redor. Ao contrário de outros mágicos, e eu acrescento aqui mágicos honestos, Uri Geller afirmava ter genuínos poderes paranormais. E ele se destacou pela sua capacidade em dobrar colheres. Em pouco tempo, Uri Geller se tornou uma celebridade. Diversos programas ao redor do mundo o convidaram para demonstrar as suas alegadas habilidades paranormais. E ele sempre ia e fazia as mesmas rotinas. Dobrava, quebrava a colher, parava o relógio ou adiantava, e adivinhava um desenho que a pessoa havia feito previamente, e ele não tinha tido nenhum acesso ao desenho. Supostamente. Até então, você pode estar pensando, usando aí uma caridade interpretativa, que isso era só entretenimento e que ele só queria divertir o público. Mas não é só isso. Uri Geller foi convidado pela CIA para provar os seus poderes. Ele foi trancado em uma sala blindada e conseguiu desenhar, reproduzir desenhos que pessoas fizeram em outros lugares. Então, a CIA ficou convencida que ele era um genuíno paranormal. Ou seja, ele conseguiu enganar os testes da CIA. Sendo assim, ele começou a trabalhar para a CIA. Agora, imagina se isso é algo que você possa dizer, Ah, é só um mágico. Isso faz parte da apresentação. Cara, você tinha ali alguém dizendo que tinha poderes paranormais trabalhando para a CIA. Aliás, atrapalhando a CIA. Porque qualquer informação que ele pudesse passar fingindo vir de fontes mediúnicas paranormais eram todas tiradas do cu dele. Ou seja, imagina a CIA investigando alguma coisa séria e ele dando informações que ele tirava do cu, né? Só para manter o seu status e sua forma. Isso é ser só um mágico? Isso não é ser um charlatão? Pô, mas não é só. Ele foi contratado para ficar em uma sala ao lado mandando energias enquanto um tratado de paz era assinado. Energias essas que ele sabe que ele não emana. E com certeza ele ganhou para isso. Isso é papel de mágico? Isso é só entretenimento? Isso é só parte do show? Como muitos comentários aparecem aqui. Ele foi contratado para detectar aonde tinha petróleo? E quando ele esteve no Jô, ele disse que com seus poderes psíquicos um dia seria capaz de curar a AIDS e desarmar todas as armas nucleares. Isso é só parte do show? Isso é claro que ele era um mágico? E se dizer paranormal era parte da apresentação? Então, principalmente, Uri Geller processava e processou quem dizia que ele era mágico. Então, como você tem um mágico que processa alguém que diz que você é mágico? Então, categoricamente, não. Uri Geller não era só um mágico. Ele era um charlatão que se vendia à custa da paranormalidade e que ganhava dinheiro que lucrava em cima da ingenuidade das pessoas e da crendice das pessoas. Fato. Bom, e aí vem esse vídeo do Barbieri. Sabia que o Cadabra, o Pokémon psíquico, que é um dos mais emblemáticos da franquia, foi inspirado em um mágico? Já não gostei. O cético ateu Felipe Barbieri chamar Uri Geller de mágico já me deu o Ticária. Ele tem uma relação bem inusitada com um mentalista mundialmente famoso que você já deve conhecer. O Uri Geller, lembra dele no Fantástico? O Pokémon, o Cadabra, é uma espécie de homenagem ao Uri Geller que construiu toda uma carreira em cima de poderes psíquicos. Homenagear charlatão é uma coisa muito estranha. Cadabra, em japonês, tem o nome de Uri Geller, que nitidamente é uma homenagem a Uri Geller. E isso não agradou muito o mágico que se sentiu ofendidinho. A história fica muito louca porque a Nintendo teve que cancelar o Cadabra por causa dessa pressão do Uri Geller que não gostou da homenagem. E recentemente essa treta toda teve uma reviravolta. Em 2020, o Uri Geller já tinha falado que tinha se arrependido de ter feito essa pressão e esse cancelamento em cima do Cadabra. E aí ele fez um post no Twitter pedindo desculpas pra Nintendo e pedindo também pra eles trazerem o Cadabra de volta. Só que agora, em janeiro de 2023, ele fez um novo post no Twitter e não foi pra pedir pra Nintendo perdoar ele nem nada. Foi pra anunciar que sim, o Cadabra ia voltar esse ano. E foi ele que trouxe em primeira mão essa notícia. Ele que cancelou o Cadabra lá há vinte e poucos anos atrás e foi ele que avisou os fãs que o Cadabra ia voltar. Ele foi o cuzão e agora ele tentou ser o Gente Fina. E eu gosto tanto do Cadabra como do Abra e do Alakazam também, que são as evoluções que eu até tatuei na minha perna. E aí, o que você achou dessa treta? Gostou da volta do Cadabra? Quem que tá certo nisso tudo? Me conta aqui nos comentários. Bom, eu entendo que o tópico desse vídeo do Barbieri era falar sobre o Pokémon Cadabra. Aliás, eu tenho um vídeo antigo, já tem uns anos, falando sobre todo esse episódio do Cadabra com o Uri Geller, tudo isso. Eu tenho um tá aqui e vou deixar na descrição do vídeo. Mas que me deu uma certa o Tikarer ver o Barbieri chamar o Uri Geller de mágico e mentalista? Deu. Logo, o cético Barbieri, ele que encarou um processo pelo Spook House, porque alegou que o Spook House poderia estar usando, ainda que inconscientemente, leitura fria, me deu uma certa uticária. Mas, beleza. Bom, Uri Geller foi desmascarado de todas as formas possíveis e imagináveis. E hoje, ele não alega mais ter poderes paranormais. E ninguém mais leva a sério a alegação de que ele seja um paranormal. Quer dizer, ainda hoje tem quem leve a sério, por exemplo, o Bruno Bock, mas se ele também acredita em qualquer coisa. E embora ele diga que ele não tem mais poderes paranormais, vira e mexe, ele faz alguma alegação paranormal. Por exemplo, quando aquele navio encalhou no canal de Su-res... Su-res? Su-res? Fuxi. Fim. Foda-se. Uri Geller disse que ia mandar uma energia para desencalhar o navio. E que ele desencalharia na data que ele anunciou. O que, de fato, aconteceu. E eu já expliquei nesse outro vídeo aqui como que ele fez isso. Se vocês não precisarem ir lá ver o vídeo, é muito simples, tá? Ele viu a data que a maré ia subir. Então, era bem previsível que nessa data o navio conseguiria sair. Bom, alerta spoiler. Vamos lá ver o vídeo, se você quiser. E apesar do Uri Geller ter sido desmascarado, exposto, ridicularizado, ele ainda é uma celebridade. E muita gente, até mesmo mágicos, pagam um pau danado para ele. E o tem como inspiração com... Ele é uma celebridade. Nos Estados Unidos, ele é uma celebridade. Ele está sempre em programas de televisão. Ele faz comercial. Vocês viram aí? Ele anunciando a volta do cadáver. Enfim, vai se lascar. É, a gente caiu o cu da calça mesmo. Bom, por outro lado, Thomas Green Morton. Mais conhecido como o Homem do Rá. Ele é natural de Pouso Alegre, aqui em Minas Gerais. Ele ficou conhecido por alegar ter poderes paranormais e por entortar talheres e moedas na frente dos outros. Ele também produzia alguns outros efeitos paranormais, como luzes que apareciam do nada e pingavam perfume das suas mãos. Bom, se, te, vai, rá! Basicamente, um Uri Geller Tupiniquim. Ele fez sucesso por um tempo e acabou sendo desmascarado no Fantástico com a ajuda do famoso ilusionista, cético pesquisador James Rand. E desde que isso aconteceu, a carreira do Thomas Green Morton acabou. Ele virou sinônimo de fraude no Brasil e não tem ninguém passando pano pra ele. Ele não recebe convite pra ir em programa de televisão, ele não faz comercial e a última notícia que eu tive dele, ele havia sido preso por posse ilegal de arma. E se você perguntar pra qualquer pessoa aqui no Brasil, ô, lembra do Homem do Rá? A pessoa vai te responder, ah, sim, aquele charlatão do Fantástico. Agora, se você pergunta do Uri Geller, o cara responde, ah, sim, Uri Geller? Gênio, gênio, mestre, mestre Uri Geller. Pois é, concluindo, meus amigos, até pra passar pano pra charlatão, o brasileiro prefere passar pano pro gringo. É síndrome de vira-lata do brasileiro. Bom, pessoal, espero que tenha valido a pena a reflexão. Estão aparecendo aqui outros dois vídeos pra vocês continuarem no canal e, no mais, continuem seguindo o conselho daquele ET que é bem melhor que o Teddy Roosevelt, os americanos lá, que é o ET Bilu. E também tem uma mensagem muito melhor, que é, vocês já sabem, busquem conhecimento.